Meu nome é Luiz Henrique Carrasilhoto, sou engenheiro mecânico, graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, e juntamente com o meu orientador, Isaac Newton Lima da Silva, nós realizamos a análise de resultados falso-positivos e da real efetividade do luminol na detecção de manchas de sangue. Atualmente o luminol é um dos equipamentos mais utilizados no meio forense para identificar em cenas de crime a presença de sangue humano, como na foto abaixo ali, onde aparentemente numa cena não tem nada, após a aplicação do luminol tu consegue ver manchas quimio-luminiscentes de coloração azulada, que no caso ali reagiram com o sangue humano. Pelo fato da aplicação do luminol ser um teste somente presuntivo para sangue, não é sempre que ele vai reagir com o íon férrico do sangue, então mesmo que ocorra quimio-luminiscência eu não posso dizer que ali de fato houve sangue humano. Podem ocorrer resultados falso-positivos, em que o teste é positivo para quimio-luminiscência, houve a coloração azulada, mas não há presença de sangue humano. Ou em casos falso-negativos, em que o teste foi negativo para quimio-luminiscência, mas no local há sangue. Então existem moléculas ali, mas não reagiram com o luminol. O principal objetivo do trabalho é munir o investigador forense com o conhecimento de quais elementos podem ou não serem utilizados para mascarar a cena do crime. No caso do presente trabalho foram testadas 24 amostras que podem ser encontradas no dia a dia de qualquer residência, e que no caso de um crime podem ser usadas propositalmente ou não para prejudicar a investigação do forense da cena do crime. A metodologia utilizada foi a preparação do local de deposição das amostras, a preparação das amostras selecionadas, a preparação do equipamento de fotografia, a aplicação das amostras nos discos de algodão, a fotografia com as luzes ligadas, preparação e aplicação do reagente luminol, fotografia com as luzes desligadas e o ambiente escuro, e após tudo isso a análise dos resultados apresentados. Todas as amostras foram armazenadas separadamente em recipientes de 70 ml de material PET e foram aplicadas em discos de algodão e trófilo, posicionados entre 6 blocos de uma chapa de madeira de MDP, com largura de 8 por 30 por 09. As amostras utilizadas foram hipoclorite de sódio, limpador multiuso, sabão em pó, diluente água-ras, vinagre branco em álcool, detergente, saponáceo líquido, cera incolor, detergente automotivo, desengraxante, tinta automotiva oxidada retirada de um veículo, verniz, limão, laranja, bergamota, maracujá, aveia, sementes de moranga, brócolis, beterraba, espinafre, leite de coco, suplemento infantil misturado com água e suplemento infantil puro em forma de pó. A reação quimio-luminiscente ocorreu nitidamente nas amostras de hipoclorite de sódio e verniz para madeira. A amostra de hipoclorite de sódio apresentou um brilho bastante característico, que se manteve por um longo período. Já na amostra de verniz, a reação ocorreu em locais pontuais do disco de algodão, sendo mais fácil de ser observada em loco do que por meio dos registros fotográficos. Ficou comprovado, então, que os compostos de hipoclorite de sódio e verniz para madeira, também estudados por Nilsson em 2006, apresentaram resultados falsos positivos para o reagente luminol. Então, aqui tem os resultados apresentados. A gente vê que o hipoclorito reagiu mesmo com o luminol, o verniz pontualmente, mas ainda assim pode confundir o investigador. E o sabão em pó, que foi um teste inconclusivo, porque pela coloração azulada dele não dá para ter certeza se houve ou não a quimio-luminiscência. É interessante destacar que, ao contrário dos estudos realizados por Cramer em 2003 e Nilsson em 2006, não houve reação com o limpador multiuso e o removedor de manchas, o aguarrás e a ferrugem, apresentando resultados negativos que para eles deu positivo. Assim concluiu-se que o luminol é apenas um teste presuntivo para detectar sangue, podem ocorrer falsos positivos e falsos negativos, o hipoclorito de sódio e verniz são exemplos desses resultados e a amostra que reagir com luminol deve ser coletada e analisada no laboratório. Nenhuma medida deve ser tomada antes de ter essa análise completa. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigado a todos pela atenção.